Nothing is holding you back now No one can push you around O que quer fazer? Quem comanda é você E o pensamento disso não basta pra te levantar Nada me pode frenar No one can push me around O que eu quero fazer? O comando é meu E o pensamento disso não basta pra me levantar Vamos já, juntos independientes Juntos independientes a voar Independent together Independentes unidos Juntos e independientes unidos E o pensamento disso não basta pra me levantar Ninguém nos trouxe aqui Além de mim Cada obra e decisão É minha voz, minha noção, minha omissão, minha expressão Independent together Independent together E o pensamento disso não basta pra me levantar Independentes unidos Juntos e independientes Juntos e independientes Juntos e independientes unidos 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 Juntos e independientes unidos